Estou querendo dizer em relação à morfologia e à quantidade de células circulantes. Ah, eu tenho uma LLA na qual o mielograma tem 100% de blastos, uma leucometria com 5.000 células e no líquor eu tenho 10.000 células. É possível? Sim, tudo é possível. Elas não são interrelacionadas. A morfologia também muda, porque os gradientes de concentração em relação aos líquidos corpóreos e tessiduais também são diferentes. Lembremos que o líquor é um sistema fechado, onde tem um fluxo, uma velocidade, um gradiente completamente diferente, o único e exclusivo por conta da sua produção ser no sistema nervoso central em 99% através das células do plexo coroide, diferentemente de outros líquidos, urina, líquido acítico, líquido pleural, que são ultrafiltrados do plasma. Portanto, as morfologias são diferentes. A cara do blasto pode ser uma na medula, uma no hemograma e outra completamente no líquor, tanto na morfologia como nas quantidades. Vamos ficar atentos. Eu já peguei vários casos onde nós embaralhamos várias situações que não leem o livro. Então, uma concentração alta no líquor, baixíssima no sangue e relativamente esperada na medula. Então, isso que eu queria deixar de mensagem. Não tem uma inter-relação nem para gravidade no líquor, como a gente vê na medula e no sangue periférico, que a quantidade tem influência. O papel do líquor é dizer se está presente ou ausente. E se você não tem experiência ainda, vendo agora este canal e nos ouvindo e nos assistindo, você vai engajar em relação a isso e entender melhor. Tá legal? Então, lembremos, hemograma, mielograma e no líquor nós não temos uma relação matemática de quantificação ou presença. Tá ok? Isso é muito importante ter esse entendimento e por isso que cada dia que passa, o citologista laboratorial que trabalha com líquor tem uma responsabilidade, tem um aperfeiçoamento para que ele tenha uma capacitação cada dia melhor para essa investigação. É muito importante, principalmente se você trabalha em serviços onde tem pacientes de oncologia. quanto a ti você estava fazendo as elô laslegas? Então, tanto que a gente vai precisar